Uma visita muito especial aqui é o CIEP, que vem enfrentando muitas dificuldades na sua estrutura, inclusive foi matéria do Jornal Gazeta Regional na semana anterior. E ele está aqui, acompanhado inclusive pelos vereadores, está aqui o vereador Tuaip, que é da Comissão de Educação, o presidente Paulinho de Cicletas, o vereador Marcelinho, o vereador Fabiano, o vereador Ronaldo, que acompanha também esta visita, A partir deste momento, o que o senhor pode dizer à nossa comunidade? Nós viemos a Camacuã para fazer a inauguração de uma série de obras no Instituto Cônigo, e aproveitamos para visitar aqui o CIEP, para ver as condições, nós já vimos receber a visita de vereadores da cidade, lá preocupados com a situação, aqui a própria diretora também, a gente tem feito contato com a coordenadoria, e nós estamos fazendo um grande conjunto de obras, um grande esforço, essas obras mesmo que nós inauguramos no Instituto Cônigo, faz parte desse conjunto de obras, nós disponibilizamos recursos para 353 escolas via autonomia financeira, e aqui no CIEP efetivamente precisa de uma série de reformas, e nós queremos viabilizar recursos aqui para melhorar e qualificar o espaço escolar que realmente necessita do CIEP. O que é um grande espaço, a gente caminhando entre a escola e esses corredores, a gente tem a impressão de que está em uma universidade, não é, CIEP? Com certeza, a estrutura aqui é uma estrutura, vamos dizer assim, tem a cozinha, a biblioteca, cancha esportiva, tem todas as condições de apresentar uma escola a modelo, mas efetivamente a verba de manutenção, o problema aqui, vou constatar, é que o número de alunos, nós sabemos que é o número maior de alunos, porque a nossa verba de manutenção, que é repassada via autonomia para as diretoras, ela leva em consideração o número de alunos. Ocorre que, eu ouvi a diretora conversando com o senhor, de que muitos alunos desistiram da escola devido à precariedade da estrutura. Exatamente, e esse é o nosso desafio agora, no sentido de que a gente possa recompor aqui esse espaço, que é a hora de ver hoje, para que possa haver também, acho que temos que estudar também aqui uma viabilidade, e ter um aproveitamento melhor da escola, seja com o curso técnico, nós possamos ter um número maior de alunos, até para que nós tenhamos as condições de aproveitar esse espaço, que é muito bom, e ao mesmo tempo que a escola possa receber mais recursos, para que possa fazer a efetiva manutenção, que é uma estrutura muito grande e que exigem um valor, porque não haja a depreciação, que haja um valor substancial, mês a mês, para que essa estrutura seja mantida. Sabe que a gente olhando aqui desperta a imaginação, secretário, e a gente conversava com alguns assessores que aqui estão presentes, e eles diziam o seguinte, e sabe o CEP não poderia também sediar algum curso da Universidade Estadual? Não, isso é possível, nós temos feito, inclusive, temos alguns convênios com a Universidade Estadual, em que funcionam dentro de prédios das nossas escolas, essa é uma possibilidade, nós temos que até averiguar, eu estava conversando aqui com os vereadores até, justamente para que nós tenhamos condições de aproveitar melhor o espaço escolar, e essa pode ser uma alternativa que possa nos ajudar, até para que nós possamos propiciar aqui, certamente, a demanda por um ensino, seja universitário, ou um ensino técnico mesmo, nós possamos viabilizar a educação, e também ter uma melhor manutenção do prédio, com mais recursos voltados para essa qualidade.